Eu vou ter o meu tecido, os dois tecidos dobrados, vou deixar aqui, eu vou colocar, aqui vai estar a dobra da costura, ó, venho aqui e corto duas vezes o meu tecido, dobra da costura, vai estar aí no molde marcado. Então, eu tirei, ó, a parte da frente e a parte de trás, tá? Então, muito simples, muito fácil, muito tranquilo, que no caso aqui, ó, eu estou usando um tecido que é uma estampa, ela é uma estampa de carrinho. Então, lembre-se de deixar os carrinhos, os dois lados virados, né, os carrinhos na posição correta, tá? Venho aqui, vou costurar aqui em cima de fora a fora. Ah, Drica, mas por que de fora a fora? Porque depois eu vou abrir aqui, ó, se você quiser já, deixa eu pegar uma caninha, se você quiser, você pode costurar daqui, né, até aqui, ó. Então, também pode dar uma travatadinha aqui e aqui, porque aqui vai passar a cabeça do boneco, porque é uma cabeça grande. Eu até vou fazer assim, que daí fica mais fácil pra vocês. Então, eu vou costurar daqui até aqui e depois daqui até aqui. Então, o que que eu faço agora? Eu vou abrir, tá vendo que aqui é o buraco da cabeça? Venho aqui, ó, vou abrir essa costura, vim que eu passo ferro, né, tô com... Então, aqui, ó, aqui é o buraco da cabeça. E daí, ela já fica vincada, já fica dobradinha, então, você já tem o acabamento. Aqui na blusinha, ó, aqui já é a manga, ó, eu já vou dobrar, já vou passar uma costura, ó, dos dois lados. Então, ó, a minha manguinha já está com a barrinha, e agora eu vou fazer assim, ó, junto, né, e vou fechar aqui debaixo do braço, lateral. Debaixo do braço, lateral. E agora, aqui embaixo, eu vou fazer uma dobrinha, que eu quero fazer uma barrinha. Eu uso um dedinho, vou cortar o excesso, aqui embaixo também dou um pique, ó, pra você, ó, tá vendo que aqui a gola fica dobradinha, ó. Então, eu venho aqui, vou passar a cabeça aqui dentro, o braço, e tá aqui o nosso mocinho, né, olha, já prontinho pra fazer uma criança feliz, tá? Posso fazer mais curto, aqui se você quiser um pouquinho mais curto, pode fazer, opa, curtinho pode fazer, mas ele ficou bem serelepinho aqui, ó, tá?